Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera! A gente chegando aqui hoje na Rio Náutica, tá ligado? Eu tô comprando o meu, na verdade, comprei já, tá ligado? Só que é o seguinte, eu não ia pra água com jéssica, tá ligado? Porque vocês podem ver que tá um tempo muito ruim, tá um tempo muito difícil, mas mano, a molecada aqui, ó, tá tiçando eu pra pegar as coisas já, tá ligado? Eu ia gravar esse vídeo pra vocês outro dia, porque eu queria perguntar como que funciona, que colégio que tem que ser. Como o Marcelo e o filho dele estão aqui, eles entendem bem, o Saúl, dono da Rio Náutica, tá aqui também, tá ajudando a gente demais nessa decisão, tá ligado? Na hora de comprar o jet, na hora de comprar os acessórios pro jet ski, ou seja, galera, eu preciso de colete, eu preciso de uma roupa, que eu quero uma roupa de mergulho, um negócio legal pra quando tiver frio ou quiser fazer um mergulho, a gente ter também. Tem um presente que eu quero comprar pra minha filha, tem umas bermudas legais que tem aqui, que é pra você passear aqui em Porto Rico, que combina muito com aqui. Ou seja, rapaziada, hoje a gente vai comprar novos acessórios pro meu jet ski. E, mano, tem muita coisa legal lá em cima, então vamos pra lá. Vocês me ajudam? Vocês que estão dentro desse mundo náutico, dessas coisas... Você gosta daquele que flutua? Ou daquele que levanta sozinho? Ou aquele que suspende? Bom, vamos subir na parte superior do piso pra gente comprar os meus novos equipamentos, mano. Porque eu acabei de comprar, galera, esse jet ski aqui, a gente nem levou ele embora, mas eu não posso levar ele embora sem comprar os meus acessórios. Então, o Renato tá ali... Oiêê, Renatinho! Ó, vamos ali em cima ali? Vamos lá. Olha lá o som. Mentira, mano. Tá aqui, galera. Esse aqui é o novo jet, tá? Mas a gente já gravou ele, eu só tô esperando aqui as coisas ficarem prontas pra gente ir embora, pra gente continuar o outro vídeo. Mas a gente vai subir aqui agora, mano. Olha isso aqui, que incrível essa rio náutica, mano. Tudo que você precisar aqui, ó, de acessórios, de jet ski, tudo, mano, que você precisar aqui na rio náutica tem, mano. Vamos subir lá, vamos subir a escada da misericórdia. Bom, estamos chegando aqui, o que vocês estão... O que é isso aqui? Bota? Pra que bota? Pra esquentar o pé. Pra esquentar o pé, não entra água. Ó, dois tênis. Não, tênis não. Essa bota é legal ainda. Não dá pra ser nada, deve ser um absurdo de barato. Não, deve ser que é tudo chinchando o salinho consegue. Ah, é? Ah, então beleza. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa pra, tipo assim, se cair ou não morrer, não acontecer alguma coisa. O que a gente precisa? Colete. Morrer, Deus me livre, mano. Deus me livre, né? Mas, mano, ela morrer afogada de um colete, mano. E você já acabou de colocar na mão o que eu mais gosto, só que eu pôr o mesmo o seguinte. Eu queria comprar o azul que tá lá embaixo, tá ligado? Mas a gente comprou um SparkTrix e é verde. Então eu queria alguma coisa que combinasse. Pensa de você ter um azul, entendeu? P, não, não pode ser um P. Tô comprando o colete, essas coisas já, mano. Ah, não, 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 aqui, ó. Ó lá. É, moleque, é disso que eu tô falando. Ah, eu sou o personal jet. Nossa, isso aqui, mas eu acho que eu tô gordinho, Renato. É G, mano. Nós estamos. Nós não, eu fico na academia. Eu acho que tem que ser... P, mano, tem um GG aqui? Nossa, me ajuda. Aqui, ali atrás, ali, ó. Vê se ele é de fio. Cadê o GG? Eu acho que talvez esse aqui dê certo. Ah, é, nem favor. GG, GG. Não, esse tem o GG. Tenta aí. É, GG. Tem esse aqui, ó. Nossa, mas não, eu acho que eu vou levar um azul. Será que vai ficar feio com o azul? Ah, não, não, não. Bota o extra G lá, vamos ver. Mano, será que... Nossa, adorei esse vermelho, mano. Vai combinar com o meu, hein? Vai, mano. Nossa. Mano, o GG deu na veia. GG? O extra G, na verdade. Eu não sei se é porque eu tô com essa jaquetona. Eu acho que é... Ah, isso aí, nego. Mano, acho que você tem que tirar a jaqueta e tentar colocar o G. Aí, ó, o que vocês acham, Marcelo? Ó, pareceu um Hulk. Esse é daquele que é o futuro? Não, vocês me falaram uma coisa que é verdade. Quando eu tiver... Nossa, galera, ó, eu tô usando aqui a camisa da loja Renato Garcia.com.br. Cadê o verde? Dá isso aqui. É, meu, é GG, meu. Eu uso assim, mano, juro. Juro, eu uso o meu assim. Ah, esse é assim? Eu uso o meu assim. Tô achando que você anda platicando. Ó os gominhos, Renato. Ficou fios, né? Então vocês acham que é o verde, mano? Ah, é? É o verde. Eu acho que o verde vai ficar legal mesmo, hein? Eu vou testar o vermelho aqui, Thiago. Bom, eu acho que eu vou comprar o verde. Eu acho que ficou legal. Ele tem que ser apertado mesmo, Marcelo? Tem que ser. Só engordar um pouquinho mais disso aqui, fi. Já é. Ele vai glaceando, cara. Ah, será? É igual aquela primeira vez. Quando você vai na primeira vez, aí depois... Bom, galera, então eu vou comprar esse aqui mesmo. Vai ser o verde. O colete tá escolhido. Agora, o que eu preciso mais, Marcelo? Ah, o vermelho aqui, você vai comer? Deixa eu ver. Nossa, mano. Só calça. É nervoso já desse vermelho. Pega o vermelho, mano. Será? Pega, mano. É melhor ter duas do que ter um. Bom, galera, agora eu vou ver o que mais. Ah, inclusive, empresta aqui pra mim. Além de ter muitas e muitas coisas aqui, eu vou aproveitar tão bem, né, mano? Como a minha filha ama isso aqui, ó. Mano, eu vou levar isso aqui pra ela, velho. Olha isso aqui que incrível, mano. Eu vou levar isso aqui pra minha filhinha também. Vou comprar um presentinho pra ela. Vou deixar aqui, ó. A boinha pra ela. Bom, galera, eu também vou aproveitar e vou levar um desse aqui, ó, pra Tamires. Galera, vou levar um colete também pra Tamires. Um rosinha. G, né? Porque o meu, deixa eu ver qual que é o meu aqui. O meu é G também. Caramba, o G serviu em mim, velho. Bom, enfim, tá aqui, ó. Um colete pra Tamires. Um colete pra mim. Um colete pra minha filha quando a gente vier brincar. E o que mais que eu vou precisar? Deixa eu ver aqui. Galera, eu acho que eu vou levar um desse aqui também. Eu acho que eu vou precisar levar um coletinho desse aqui pra pérola, galera. É. Acho que eu vou levar um desse aqui também, Marcelo. Um levou desse aqui pra pérola. Ela vai precisar também, né? Nossa, eu não vejo a hora de dar uma voltinha com ela. Vou comprar um desse aqui pra ela. Que cor que ela gosta? Ah, ela gosta de rosa, velho. Se tiver, então eu já tô levando um ali do... Ah, como é que é? Do cavalinho ali? Do unicórnio? Ela gosta de unicórnio. É, já peguei ali já. Tá ali. Esse daqui não é homologado. É, esse eu peguei pra ela brincar na piscina comigo. Mas eu quero levar um desse aqui, ó. Ou eu trago ela no dia, faço ela comprar as coisinhas pra ela, né? Sim, ela decide, né? É, ela decide. Só do cartão de crédito. Na mão dela. Galera, ó. Regaça. Bom, enfim, galera. Compramos um colete. O que mais, ó, Marcelo? Acho que é só o colete, né? Colete. Sim, né? Comprei um negócio pra Tamiris também. Comprei um colete pra Tamiris. O que vai precisar? Tem umas botinhas também ali atrás. Deixa eu ver. Pra andar de jet. É bem legal, ó. Pra andar de jet. Cadê? É, eu tô com uma, ó. Ah, sério? E essa bonitinha tá experimentando uma aí, ó. Ah, que legal, hein? É, galera. Tem bota, tem um monte de coisa. Vamos ver assim. A primeira coisa que a gente precisa comprar é o colete, tá ligado? Então vamos ver mais coisas aqui. Deixa eu ver o que eu vou levar mais. Segura aí. Bom, galera, a gente aproveitou aqui também e comprou algumas bermudas. Porque, mano, tô sem bermuda. Na verdade, eu tenho uma que eu comprei aqui quando eu vim a última vez. Já faz um tempão. E essa aqui que eu uso bastante. Mas eu uso essa aqui pra dormir. Eu uso pra tudo aí, Rê, ó. Bermudinha. Comprei esse negócio aqui pra minha filha. Um jet ski pra ela que eu vou gravar pra vocês logo, logo. Uma blusa térmica pra gente já... Os caras já estão fazendo eu já testar meu jet ski hoje. Tão querendo já hoje. Já vai preparado. Já vamos preparado. Então vamos comprar também essa térmica. Comprei esse colete pra tamizis que eu vou levar pra ela. Que vai ser uma surpresa, tá? Vai ser uma surpresona. E comprei um colete verde pra combinar com o nosso novo jet ski. Mano, que tá aqui embaixo. Eu vou subir aqui no topo mais alto desse lugar. Olha lá, mano. Olha lá o jet lá, ó. Olha ele lá, ó. Ai, meu neguinho do pai. Tá lá embaixo, mano. Tô feliz, hein? Marcelão, deu tudo certo. Vamos lá pagar agora. Falar com o Saúl. O que ele vai fazer de desconto pra nós ali. E, mano, compramos coisa, hein? Top da balada. Não, top, velho. Eu gostei desse bonezinho. Parece o Dudu, né? Dudu da bike. A cor dele é bonita. Vamos lá. Vamos pagar que eu tô até com medo. Quanto que vai dar isso aqui, meu Deus do céu? É muito dinheiro investido. Bora. Olha lá, ganha. Transação aprovada, pago. Gente, obrigado por tudo. Espera aí que vocês... Aí, agora vocês ficam bonitos. Pronto. Aí, ó. Obrigado por tudo, tá? Valeu de verdade. Bom, tá aqui presente novo pra Tamires, presente novo pra Pérola e presente novo também pro meu jet ski. Claro, né? Merece. Merece. Vou ajudar você a levar. Tá, pega. Então vamos ajudar a levar, então. Olha aí o tanto de sacola. Parece que eu tô saindo do shopping. Tá, pega. Ó, Renato. Até parece que eu tô no shopping. Ó, o tanto de coisa. Caraca. Comprei, hein? Aqui, ó. Pode pôr tudo aqui que eu já vou levar tudo no meu jet novo. Esse lá se engoja, hein? Ah, isso aqui é presente pra... É presente. Obrigado, Saúl. Aqui, ó. Presente. Comprei presente pra família inteira aqui, filho. Presente pra mulher, pra filha, pro jet ski. Mano, Renatinho, tô pronto. Você fala que hoje não vai descer pra água. Então não é vai, mano. Então fechou, molecada. Tá aí. Esses são os presentes novos que a gente comprou pro meu jet ski. Que você curtiu, mano. Deixa muito seu like. E comenta aí se vocês querem o vídeo da gente andando com o jet. Porque é a primeira vez que a gente já tá se arrumando. Fazendo tudo que a gente faz aqui. Pra colocar esse jet ski novo. O nosso Spark Tricks na água. Então vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E não esquece de ir lá e agradecer a Rio Náutica por tudo que eles fizeram aqui por mim. Porque eles me ajudaram demais, beleza? Desconto. Ganhei um presente aqui também deles. Então vai lá no Instagram da Rio Náutica e deixa um like pra eles lá. Fechou? Tchau. 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 Tchau.